O amor uniu Elias e Ana Paula que se unem no santo matrimônio, estado honroso, instituído por Deus e que significa a união mística entre Cristo e a sua igreja. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. 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 Aleluia, 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 Aleluia. Amém. 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 O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.